O legado da internet 5G e os avanços no setor de telecomunicações foram celebrados nesta quarta-feira durante cerimônia no Palácio do Planalto. A cerimônia foi um balanço das ações do Ministério das Comunicações nos últimos anos, com destaque para a nova geração de internet móvel como uma realidade em centenas de cidades brasileiras. Com o 5G, esses milhões de pessoas vão ter muito mais velocidade de conexão para estudar, trabalhar, assistir seus filmes, séries. Cada ano que passar nós teremos um sinal melhor e com mais lugares. Ano que vem vamos começar com as cidades acima de 500 mil habitantes, depois vamos reduzindo, mas tem empresas, são seis empresas que ganharam o leilão, empresas regionais que vão começar também nas cidades pequenas. Durante o evento também foram premiados atores importantes do setor de telecomunicações, entre eles conselheiros da Anatel, ministros e o diretor-presidente da empresa Brasil de Comunicação, Glenn Valente. Também foi assinado nesta quarta-feira o primeiro contrato realizado com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Com isso, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai destinar mais de 796 milhões de reais para investimentos na promoção do acesso à internet banda larga. Segundo o governo, é o primeiro grande repasse do fundo em 23 anos. Destravamos o FUSTE. Ano que vem os estados têm 3,5 bi para gastar em telecomunicações e educação.